10 anos atrás encontrei uma fita de vídeo antiga no meu sótão O conteúdo que tinha nela vai me perturbar pra sempre Então, tudo começou quando eu tinha 16 anos, quase 10 anos atrás Engraçado como o tempo passa rápido porque eu não acho que eu tenha sido a mesma pessoa desde então Veja, a minha infância inteira, minha família inteira me considerou extrovertido, carismático e indisciplinado Eles pararam de usar essa última palavra um pouco depois que entrei pelos portões da minha adolescência Agora, no presente momento, em minhas próprias palavras eu estou quebrado Toda a minha vida que uma vez estava à minha frente desapareceu Tudo por causa de uma noite Ah, uma noite É irônico o quanto eu amava o conceito da internet na minha adolescência O fato de você poder falar com pessoas aleatórias que você nem precisava ver pessoalmente sobre coisas que você amava Era incrível pra caralho E agora, eu apenas vejo isso como um desperdício de tempo Eu não sou capaz de olhar pra isso da mesma forma depois da noite em que estarei contando pra vocês Um momento sem motivo, aparente e foi apenas aleatório E agora eu tenho esse gravador E é apenas pra contar isso pra vocês A experiência que sozinho arruinou toda a minha visão de vida e arruinou a minha mente Transformou em uma porta triste, dolorosa e violenta Na real, eu sempre tive esse problema, mas nada realmente poderia consertar ele É... e presumo que qualquer pessoa que se preocupe em ouvir isto provavelmente vai desligar antes que eu conte Porque agora eu apenas pareço um velho maluco que pegou um gravador e está contando algumas besteiras em uma pequena caixa Embora na verdade eu apenas esteja nos meus vinte e tantos anos Já parece besteira, né? Eu prometo a você, eu não tô inventando isso Não é a porra de uma piada Ninguém acreditou em mim antes e sempre que eu falava sobre isso Eles tentavam me levar a um terapeuta Eu não disse isso a ninguém por tanto tempo que talvez eu possa precisar de um pouco pra se lembrar Porque o sótão da minha casa, da casa da minha infância É um lugar Que eu nunca mais quero lembrar Preciso percorrer a minha memória um pouco aqui Porque tudo parece tão nebuloso Ainda um borrão como se tivesse acontecido apenas cinco minutos atrás Mas que não precisa de muita força cerebral para lembrar Eu sou filho único E morava em um bairro tranquilo e suburbano Cheio de alegria Energia e muita terra Eu não conhecia nenhum dos meus vizinhos de perto Mas eles pareciam negais o suficiente Isso não é importante pra história, pra ser sincero Bom, voltando à minha infância Enquanto eu me sinto nesse colchão de ar Nesse hotel decadente de merda E pra ser honesta, esse colchão tá muito bom Eu tinha um monte de coisas Fossem brinquedos, tecnologia ou coisas assim Muitos e muitos amigos também Até mesmo uma namorada Naquela época a vida literalmente não poderia ser melhor do que já era Por fim, era uma noite de sábado Fim de semana Então eu tenho que ficar acordado até tarde Vocês todos sabem como é Eu estava no meu quarto jogando meu Xbox 360 Enquanto os meus pais dormiam E estava tomando o energético Já que planejava passar a noite inteira em claro Eu estava conseguindo Pois, se bem me lembro, já era cerca de meia noite Se eu não me engano Eu estava jogando O primeiro Halo Eu lembro que eu queria voltar a jogar ele Mas quando eu voltei eu morri pela primeira vez na hora em que comecei a jogar E fiquei totalmente frustrado Mas também orgulhoso do progresso que eu fiz até agora Quando pensei no sótão que ficava no final do corredor da minha casa Eu lembro que eu nunca tinha subido lá Porque meus pais sempre diziam que eram só caixas E não queriam que eu fosse lá A coisa toda que eles disseram sobre serem apenas caixas Continuou flutuando na minha cabeça Se repetindo como se minha mente tivesse começado a me desobedecer Mesmo quando eu pensei naquelas exatas palavras para me fazer parar Decidi que daria apenas uma pequena olhada Só para ver como era E mantive meu Xbox ligado com um som de fundo Para que meus pais não pudessem ouvir o barulho da escada do sótão Quando eu abrisse ele Eu saí do meu quarto Verifiquei se meus pais estavam dormindo E para minha sorte, eles estavam Dormiam e não pareciam que iriam acordar tão cedo Perfeito Eu pensei, fazendo uma pequena comemoração Antes de me interromper Quando percebi o quão idiota eu parecia Fechei a porta com calma E na ponta dos pés Eu fui para onde estava a porta do sótão Ficava bem no meio do corredor do quarto Nada difícil de encontrar Percebi como seria barulhento para mim abrir a porta do sótão E fazer a escada descer Estremeci com o pensamento e disse a mim mesmo que Eu não faria o barulho Mas eu estava mentindo para mim mesmo Alcancei e eu puxei A porta do sótão veio para baixo e a escada desceu Eu tentei agarrar com 50% de sucesso Pois evitei que o baque no chão fosse muito alto Mas ainda fazia muito barulho Eu me xinguei e comecei a subir a escada para o abismo que era o sótão da minha casa Pelo jeito, ninguém acordou Cada passo que eu dei foi cauteloso Certificando-se que a escada não rangesse alto Com medo de acordar os meus pais e deixá-los malucos Mesmo que eu tivesse o volume do jogo no meu quarto para tentar abafar os barulhos Se rangesse mais alto, eu acho que eles acordariam Um minuto se passa depois de tomar cuidado para não cair da escada ou rangir a escada Antes de finalmente colocar a minha cabeça no sótão, eu procuro Como assim? Ali não havia caixas Sem caixas à vista Na verdade, literalmente Não tinha nada Eu começo a pensar por que os meus pais me tiriam sobre haver caixas aqui Quando o sótão estava vazio Enquanto eu tento descobrir a lógica por trás disso Algo no canto do meu olho chama a minha atenção Eu olho e vejo uma pequena e velha TV Entalada no canto do sótão com uma pequena cadeira e uma fita de vídeo Simplesmente parada em frente a ela Eu estava pasmo de que realmente houvesse algo aqui em cima E que fosse tão aleatório Que eu não poderia fazer ideia do que é Então eu comecei a subir para ficar totalmente no sótão Assim que eu o faço Eu começo a assoprar as teias de aranha e a poeira para fora do meu rosto É claro que não há ninguém aqui há anos A não ser a velha TV, a cadeira, a fita de vídeo Só isso Estavam bem empoeiradas Causando até uma tosse Mas eu tentei abafar o máximo possível com a minha mão para não acordar os meus pais O sótão era muito grande Então a distância da TV e da porta do sótão eram bem significativa Assim que cheguei à pequena TV Olhei para trás e vi uma última vez a porta do sótão Os meus pais não estavam acordados Perfeito Peguei a fita de vídeo E comecei a assoprar e limpar a poeira dela E li o título Jonathan Riquece Esses eram os nomes dos meus pais Eu suspirei baixinho Percebendo que provavelmente era apenas um vídeo de casamento Mas eu ainda estava curioso e bem entediado Então descobri como abrir o videocassete E assim que eu fiz Comemorei um pouco Pois descobri como mexer numa coisa velha como essa TV Seria algo bem inovador para mim Eu lentamente inseri a fita O videocassete começou a fechar e puxar a fita para trás Como um monstro comendo a sua vítima Não permitindo que a vítima veja a luz Antes que ela desapareça A TV ficou estática por um tempo E eu comecei a perder a esperança de que alguma coisa tocasse Antes que finalmente o vídeo começou E a TV ganhou vida Na tela era uma foto da minha mãe e meu pai de 1995 Aparentemente, depois que eles se casaram Eles estavam em um sofá Na mesma sala da minha casa Legal Eu sussurro Foi muito legal ver fotos antigas dos meus pais Eles pareciam felizes Eles estavam sorrindo Extremamente felizes na verdade Jovens Selvagens Livres Após 30 segundos O vídeo apresentou uma estática repetida E em seguida Cortou para outra foto Eles estavam no mesmo sofá E a data na parte inferior dizia que foi alguns meses depois Eles ainda estavam sorrindo Ainda pareciam felizes Depois que eu nasci Os meus pais estavam no mesmo sofá Minha mãe me segurando como um bebê em seus braços Mas Os seus sorrisos Seus sorrisos estavam um pouco enfraquecidos Eles pareciam mais infelizes Mais deprimidos Mas ainda não era muito perceptível O contraste estava mais uma vez um pouco mais escuro E eu vi que as bolsas estavam se formando sobre seus olhos Desta vez Uma estática aconteceu após 10 segundos E a foto na tela mudou Um mês depois Eu não estava nos braços da minha mãe nesta foto Nem mesmo nos Do meu pai Como todas as outras fotos Eles estavam no mesmo sofá Mas esta foto Era um pouco diferente Era Eu não sei Ela Transmitia incômodo Meu pai estava ligeiramente afundado no sofá E eu poderia dizer que ele estava tentando sorrir Mas simplesmente não conseguia As bolsas sobre seus olhos Estavam extremamente escuras agora Minha mãe A minha mãe nesta foto estava chorando Ela tinha lágrimas por todo o rosto E nas roupas que vestia As olheiras Assim como o meu pai Estavam extremamente escuras Agora A sua boca estava aberta Como se ela estivesse literalmente berrando A foto Estava terrivelmente escura A foto mudou após 5 segundos Sem estática desta vez E os meus pais nesta foto Estavam ainda piores Esta foto foi apenas 3 dias depois Meu pai Estava na mesma posição da última foto Mas algo estava vazando da sua cabeça Mas eu não poderia dizer o que era Porque a foto estava escura pra caralho E os seus olhos estavam fechados Minha mãe Até certo ponto Também estava caída de novo no sofá Segurando a barriga Chorando de novo E os olhos abertos Olhando diretamente para a câmera Eu estremeci Que porra eram essas fotos? Eu esperei a próxima foto surgir de repente Me preparando pra outra imagem perturbadora Eu poderia ter desligado Mas você sabe o que dizem A curiosidade matou o gato Porém Não foi esse caso Aqui a curiosidade matou a minha infância Demorou um minuto e meio pra estática acontecer E a próxima foto aparecer E meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu gostaria de ter desligado Nesta última foto A data era um dia depois A foto não era escura como as outras fotos Como a claridade de onde eu pude ver tudo Eu vi meus pais no mesmo sofá em que estiveram em todas as fotos O sofá da minha sala Ambos Estavam mortos O meu pai teve sua garganta aberta Seu rosto arrancado e limpo de sua cabeça Totalmente caído no sofá Sem vida Com sangue por todo o corpo Já a minha mãe Minha mãe teve todos os membros cortados do seu corpo Todas as partes do corpo dela espalhadas pelo sofá E quando eu vi sua cabeça Seu rosto Também foi arrancado dela O sofá estava totalmente charcado de sangue Ver os órgãos atrás de seu osso me fez engasgar Eu comecei a entrar em pânico Eu comecei a choramingar E tudo que eu conseguia pensar era Que porra é essa? Não fazia sentido nenhum Como meus pais podem estar mortos? Eles cuidam de mim durante toda a minha vida Essa fita devia ter sido feita no Halloween Para algum tipo de pegadinha Não, não pode ser real O que está fazendo aqui? Eu ouço a voz da minha mãe atrás de mim Eu pulo e olho para trás E vejo minha mãe e meu pai bem atrás de mim Um olhar zangado em seu rosto Eu nem penso e impulsivamente grito Eu sinto muito Eu só estava... Nós dissemos Para você não O meu pai começou a falar Eu comecei a ouvir seu estalo de língua Quando vi seu rosto se contorcer Que porra é essa? Ele terminou sua frase enquanto fazia isso Nós dissemos Para você não subir aqui Eu começo a recuar contra a parede Confuso com o que estava acontecendo Minha mãe olhou para mim mais de perto E me deu um sorriso tranquilizador O sorriso com o qual eu estava tão familiarizado Ele colocou a mão no meu ombro E de repente Eu me senti mais reconfortado Pensei que tudo ficaria bem Tudo bem Ela sorria um sorriso normal Solta a respiração e tenta sorrir de volta Antes que abruptamente a sua voz Fica gorgolejante e dolorida Como se ela estivesse tentando vomitar Seus braços ficando imensamente rígidos E ela diz Não estamos com raiva de você, filho Antes que eu pudesse perguntar O que aconteceu com a sua voz Ela levou a mão ao rosto E eu vejo meu pai parar de se acontecer E fazer a mesma coisa Em seguida Vejo meus pais começar a arrancar o rosto da cabeça Como se estivessem rasgando uma folha de papel Eu vi o que estava por trás dos seus rostos Essas coisas Eles não eram meus pais Tudo que vi antes de gritar Foi um rosto como um ali Pálido e desorientado Enquanto eles tiravam o rosto dos meus pais de sua cabeça Eles começaram a gritar alto Que quase me fez ficar surdo Quando eu me afastei deles E comecei a gritar Enquanto eu literalmente a pulei do sótão De volta pra baixo E eu comecei a correr pra sala de estar Quando eu pude ouvir o som de rastejá-lo E rostar atrás de mim Parecia que estava nas paredes E era rápido pra caralho E eu sabia que não iria escapar com segurança Eu chego na sala de estar E tropeço com um rosto no chão de madeira duro Eu resmongo e rapidamente levanto o meu rosto pra cima E vejo meus pais Meus pais verdadeiros na sexta E última foto daquele videotape Todos os membros da minha mãe Espalhados pelo sofá A garganta do meu pai cortada E o seu rosto faltando Eu suspirei e olhei pra trás E vi aquelas criaturas Ainda com roupas Parecidas com as dos meus pais Olhando pra mim Seus rostos eram tão terríveis agora Que eles tiraram de fora Os rostos dos meus pais Acho que literalmente Eu me caguei de novo Tem sido muito divertido Brincar de seu pai A coisa que fingiu ser meu pai Gransnou Quase lutando Pra deixar essas palavras saírem Os dois então Começaram a se contorcer violentamente Fazendo sons horríveis de vômito Antes de eventualmente mudar de forma Do corpo dos meus pais Para seus corpos normais Eles eram Anormalmente altos Seus ossos desorientados Garras grandes E extremamente magros Eu fiquei paralisado de medo Incapaz de me mover Agora Você é o próximo O mesmo Sibila Eu vejo seus sorrisos maliciosos Se formarem em seu rosto horrível Enquanto Eu cobri meu rosto com meus braços Eu fechei meus olhos e gritei Me preparando para que a mesma coisa Acontecesse comigo Assim Como eles fizeram com os meus pais Eu grito pelo que parecia uma eternidade Até ouvir batidas na porta da frente Foi um dos meus vizinhos Eles vieram me salvar Eu podia ouvir os gritando Algo como O que está acontecendo aí Mas eu não tinha muita certeza Porque estava sendo abafado Pelos meus gritos Eu abri meus olhos ligeiramente E vi que as criaturas Não estavam mais lá Os corpos dos meus pais Não estavam mais no sofá E meu vizinho que estava na porta Batia com força nela Eu parei de gritar E abaixei os braços As lágrimas rolando pelo meu rosto A confusão e o medo Ainda correndo pela minha mente O que fiz a seguir É algo de que ainda me arrependo Porque poderia facilmente Ter lidado com isso De uma maneira diferente Em vez de atender a porta E tentar contar ao meu vizinho De alguma forma Sobre o que aconteceu Ou ligar para a polícia Ou qualquer coisa Eu... Eu abri a porta de trás Da minha casa E comecei a fugir Me escondendo atrás das coisas Para evitar ser visto Minha lógica na época Era que as pessoas Pensariam que eu era louco Por toda essa coisa de TV Os corpos dos meus pais Não estavam mais no sofá E eu nem sabia Para onde aquelas criaturas Tinham ido Ou onde os meus pais estavam Eu só não queria Mais ter que lidar Com pessoas não acreditando em mim Eu nunca mais vi meus amigos Ou a minha namorada novamente Eu acabei por ser adotado Para uma família muito boa Um mês depois E depois de ser colocado Em um sistema de assistência social Eu não me lembro exatamente Como eu fui colocado Em um orfanato Será que os donos Me viram andando na rua Cansado e sabiam que Eu não tinha família Bom Eu tentarei mandar uma mensagem Aos interessados Em saber a resposta Caso me lembrar Isso se Eu não quebrar esse gravador Depois dessa gravação Não fiquei muito tempo com eles Porque sempre me lembrei Do incidente que aconteceu Na minha casa um ano antes E não aguentava Ficar com outra família Então Eu empacotei minhas coisas E saí E aluguei um apartamento Com o mínimo de dinheiro Que eu tinha E consegui um emprego Eu ainda tenho o mesmo emprego Embora me esgote fisicamente E mentalmente Todos os dias Mas De que adianta Tentar ter uma vida feliz agora Eu tenho bebido Sem parar nos últimos 10 anos Contrabandeando garrafas De bebidas alcoólicas Mesmo quando morava Com a minha família adotiva E antes de completar 21 anos Eu tenho certeza Que quando me mudei Eles encontraram Garrafas velhas de whisky Debaixo da minha cama Porque eu nunca me preocupei Em jogar essa merda fora O resto da minha família Ouviu sobre o que aconteceu Sobre como eu fugi Mas não sobre meus pais Acho que ninguém descobriu Sério Eles só sabem Que eu desapareci E meus pais desapareceram Sem deixar rastros Mas eu sei a realidade Do que aconteceu Eu realmente sei? Ou foi apenas uma alucinação? Eu não sei Eu tava louco Eu sou louco Eu literalmente Não faço ideia Passei anos Sendo expulso de apartamentos Por ser muito alto Quando grito em plenos pulmões Depois de beber Garrafas e mais garrafas De cerveja Tentando tirar Aquelas memórias Da minha cabeça Ou por ser muito bagunçado E descer sempre as escadas Para o salão bêbado Nessas merdas De complexo de apartamento É por isso que agora Estou no pior de todos eles No pior complexo de apartamento Que já estive Paredes sendo destruídas Um fedor horrível Que cheira a morte E insetos por todos os lados Nos corredores Mas ei Eles não dão a mínima Para o que eu faço aqui Então Por que eu deveria me importar? Olhando pra trás agora Eu acho que entendo A realidade deste mundo A realidade daquelas coisas Que tiram a vida dos meus pais Quando eu era apenas um bebê Aterrorizando-o por meses Antes de finalmente acabar com eles O horror afunda cada vez mais E me lembro que eu fui criado Pelaquelas criaturas Por 16 anos E ainda não entendo Qual era a sua motivação O que eles estavam esperando E por que Esperariam 16 anos Para tentar atacar E se mostrarem que O que eles realmente eram Eu não quero parecer louco Mas O que você quer que eu diga? Eles são o que se escondem na noite Eles rastejam Eles matam Eles quebram Eles estragam tudo Se algum de vocês Por algum motivo Não quiser acreditar em mim Vai em frente Não me importa Eu nem sei se isso vai parar em algum lugar Eu tô vendo que Quando eu terminar essa gravação Eu só vou jogar esse gravador longe E nem sei se alguém vai encontrar Por fim Me desculpe se esse não é o final feliz Que todos vocês queriam Me desculpe por não ter Me tornado um herói E vingado os meus pais Saído pra tentar encontrar Essa porra de criatura Que arruinaram a minha maldita vida E confie Eu quero ainda arrancar a cabeça deles E mantê-los com uma lembrança Penduradas na minha parede Rir do cadáver deles Por tirarem os meus pais de mim Por fingir ser eles Parando pra pensar Eu nem sei como era A personalidade real dos meus pais Ou talvez eles acertaram em cheio Porque pelo que eu vi Na minha infância O resto da minha família Já é muito normal com eles O que me faz pensar Há quanto tempo Essas criaturas estudaram E observaram os meus pais Por que eles os escolheram? Inferno Qual é o sentido das fotos? Eu tô tentando beber tudo isso Mas ainda tenho Eu tô tentando digerir tudo isso Mas ainda tenho um peso enorme Sobre meus ombros Um presságio sobre a minha cabeça De que não consigo me livrar Não importa quantas doses De vodka ou whisky eu tome Não importa quão bêbado eu fico Agora que penso sobre isso Talvez eu possa fazer algo a respeito Nos últimos dois meses Eu tenho ouvido rastros silenciosos Na parede do meu apartamento E sussurros de outros cômodos Do meu apartamento também Esses sussurros Vêm no meio da noite Eu vejo sombras altas E magras no meu armário Ou corredor Talvez Apenas talvez Aquelas criaturas Descobriram onde eu moro E vieram terminar o trabalho comigo Talvez seja o melhor Embora eu realmente Não queira ver seus rostos Horríveis e nojentos Nunca mais Por fim Se me dão licença Eu vou subir no meu colchão de ar Assistir um filme de natal Com uma garrafa de tequila Nas mãos E continuar a ouvir Aqueles grotescos sons Vindos do meu quarto E deixar as criaturas Saberem Que eu estou ciente Da sua presença E deixar o inevitável Acontecer comigo Obrigado Obrigado por se permitir Ouvir os meus eventos Do meu passado Eu sou muito grato Por isso E espero que nunca Aconteça com você Bom É só isso que eu tenho Que deixar gravado